bom galera, era um maior contato no flat tirei, botei de volta, bomba vou montar aqui agora e era isso essa vida de técnico de celular não é fácil não galera, olha o que o cara faz aí pra ganhar 100 reais aqui ó, quem acha que é mulherzinha aí ó, a família tá lá toda lá, tranquila lá vendo série, vendo TV, hoje é sábado agora são, como é que horas são aqui, olha aí ó, 20, é 10 para as 10 e eu estou aqui trabalhando o cara que, e olha galera, vocês estão vendo eu filmar essa hora, mas tem dia que eu filmo 3 horas da manhã entendeu, tem dia que eu vou até 3 horas da manhã tá trabalhando, o cara nem tá por essa de horário entendeu, você nem se liga, é um dia atrás do outro aí aí você aí que tá aí vendo esse vídeo, que acha, olhando pra mim e pensando, porra, eu quero aprender essa profissão que esse cara tem aí que eu vou ganhar dinheiro cara, 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 infelizmente no nosso país só o que tu consegue fazer é sobreviver, cara, entendeu você não consegue ter uma vida boa no nosso país, infelizmente, porque você paga, você dá dinheiro pro governo tem de tudo, tudo dá pro governo, o cara pode achar que não, mas é a pura verdade você vai, aí você começa a ver esses atores global aí, por exemplo, o nego pegou um dinheirinho, se manda pros estates, entendeu aí você fica pensando, pô, qual é que é desse carro, por que que ele se mandou pros estates, né aí os caras começam, o cara bota o zoinho pra fora do buraco, o cara já vê que no Brasil, infelizmente, você não consegue nada você não trabalha pra dar dinheiro pra Temer e Companhia Limitada pro próximo que vier, e assim você vai levando entendeu você não consegue nada aí pessoal, funcionou graças a Deus, era um mau contatinho no flat vamos seguir então pra montagem final do aparelho, colocar os sargentos aí pra tá e aí e aí e aí Tchau. E aí pessoal, quando você for montar esse celular aqui, você pega ele na moldura, tá? Cuidado quando você for trocar a tela, que onde você apertar você pode estar quebrando a tela. Então, tem que se ligar e pegar ele na moldura. E aí pessoal, o aparelho montadinho. Troca da tela feita, aparelho pronto, só fazer o teste final e ir por sargentos, né? Para finalizar aí, ó. E aí galera, aqui a Doutor Reclama. Para quem acha aí que vida de youtuber é moleza, trocando uma tela aí, ó, 10 horas da noite, tá? Ó, acabei de trocar uma tela do Xiaomi. Tá aí, aparelho pronto, só ir para os sargentos agora. Trocando uma tela do Xiaomi Redmi Note 5A, tá? Acabei de trocar uma tela, fazendo um tutorial aí para o canal, pois quem sabe é uma análise, né? Troquei três telas de celular hoje, arrumei um computador e assim o cara vai levando. Isso aí pessoal. Bom, agora é o seguinte galera, quem tá no canal aí, sabe que o procedimento normal agora é os sargentinhos, né? Para garantir o assentamento perfeito da tela. E aí galera, já descansando aí, serviço pronto. É isso aí pessoal, se gostou se inscreva no canal, se não gostou se inscreve aí para ficar reclamando. Muito obrigado.